Para subir de frente, igualmente espetacular, está tudo aí na classificação da volta, vamos ter sumo, sumo até Viseu. Está incrivelmente aberta esta volta a Portugal em bicicleta. Também do espetáculo, o Jorge, o Daniel, aí vos estamos a ver, mas ao nível dos corredores, não alguma das vezes, mas sempre em segurança. Firmeza de Cabreira, o alvo lá em cima, olhos focados no objetivo. E Pedro Lopes, daqui a pouco, a ser alcançado, entretanto, a marca de posito está alcançado, o Eduardo Oliveira está a ser alcançado pelo grupo de Candido Barbosa, Tiago Machado, David Blanco, etc. O Tiago já percebeu que não tem ajuda e, portanto, o que tem mesmo a fazer é continuar no seu ritmo e depois ter ainda alguma reserva que lhe permita fazer face ao natural ataque que vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Mais dura é onde poderão ter algum... Olha, e o David Blanco a atacar. O apósito ataque é mesmo na hora. No grupo mais adiantado. David Blanco a sair. É, mas leva logo a resposta a André Cardoso. É o primeiro a responder. E o Sabido também a tentar fechar o espaço. Três quilómetros para o final. No que diz respeito a João Cabreira e Nuno Ribeiro, claro. Os dois da frente. O evento lateral. Mas nada de impositivo. No segundo grupo, o David Blanco abre ligeiramente para a direita mas apenas para perceber como estão os demais candidatos e para tentar também ver onde está Candido Barbosa. É, neste momento, o penúltimo do segundo grupo de candidatos. É para já este ritmo. Enquanto se mantiver este ritmo, o Candido Barbosa acaba por passar sem grandes problemas. pensamos, mas é provável que lá mais para diante algum dos corredores da Liberty tente a sua sorte. Principalmente Hector Guerra. Novo ataque de Bernabéu. E novamente a resposta de André Cardoso do Palmeiras. É, Pide Gorni prefere seguir no seu ritmo. Está também Cinquevites, Nelson Vitorino e Hugo Sabido. São os corredores que estão nas posições imediatas. Mas creio que desta vez estão mesmo a ganhar vantagem. É, parece desta pegou, não é? Bernabéu, exatamente. David Bernabéu e André Cardoso. Normalmente o David Bernabéu, quando se mexe, quando tem alguma posição ofensiva, é porque vai realmente em boas condições. É um ciclista já muito experiente. E certamente que se o fez é porque se sente bem. Colaborar bem ali também André Cardoso. É, mas há dois minutos e quinze a separar o grupo do camisola amarela de Nuno Ribeiro e João Cabreira. Ou seja, dois portugueses vão ocupar os primeiros lugares da geral individual. Sim, sublinho também o efeito bomba que isto vai ter em termos de classificação. E já agora a oferecer todas as oportunidades de espetacularidade para o que resta desta volta. Marco, a Senhora da Graça, vai influir decisivamente na história desta volta, como seria de esperar? É, eu acho que desta vez a montanha não pariu um rato. Nada, nada, nem um rádio, nem coisa nenhuma. Muito, muito, muito. É um grande espetáculo este que estamos a assistir na volta a Portugal em bicicleta. Isso muitas vezes vemos reservas. Noutras provas, olha por exemplo na volta à França, quem é que se reserva hoje? Ninguém. 44 segundos, diferença de Nuno Ribeiro e João Cabreira para André Cardoso e David Bernabéu e os 2.22 que se sublinham para todos aqueles muitos candidatos que lá estão atrás. E quando a equipa da Libertina tem 3 ciclistas no grupo do Campeão de Zola Amarela. Exatamente. É Vítor Rodrigues, Héctor Guerra e o campeão de Espanha, Rubén Plaza. Leituras do tempo, dos dramas que se estabelecem para a classificação geral da volta nesta subida do alto do Monte Farinha, onde Nuno Ribeiro e João Cabreira se são a entender muito bem, Marco. O Nuno Ribeiro não, já há algum tempo que deixou de colaborar. É mais João Cabreira, não é? Agora é mais Cabreira mesmo. O Nuno Ribeiro terá recebido essa indicação por parte de Américo Silva, atendendo àquilo que pode passar lá atrás e atendendo também ao perigo que representa dar grande vantagem a João Cabreira. É verdade que Nuno Ribeiro é o melhor colocado dos dois, mas apenas 6 segundos a separá-los. 32 segundos de Cândido estava Nuno Ribeiro, 38 estava João Cabreira. Bom, que tarefa é esta do Tiago Machado, Marco? É uma tarefa muito complicada, as coisas terão ficado de maneira diferente daquilo que esperaria a equipa da Maderox Boa Vista. E quando se aperceberam, quando o professor Zé Santos ainda lançou aquela de dizer que os líderes estavam todos ali, é evidente que os corredores que estavam na dianteira eram e são muito perigosos. Uma coisa é certa, realmente, ele continua com os principais favoritos, principalmente da Liberty e da Tavira. De qualquer forma, essas duas equipas estão muito bem representadas com outros ciclistas na frente. Exatamente. E também ninguém disse que era uma das duas que iria ganhar. As previsões, enfim, o poderio das equipas, esse nós sabemos, e antes do início da volta, que elas eram as duas principais formações. No entanto, as figuras de uma ou outra equipa podiam baralhar tudo e isso está a acontecer hoje e ainda bem para a corrida. David Bernabéu já por diversas vezes tentou fazer a diferença, não o conseguiu. Quem ficou para trás foi o Pid Gorni. O Pid Gorni já não está ali, apenas Patrick Sinkiewicz está com o Nelson Vitorino, David Bernabéu e André Cardoso. O André Cardoso fazia também uma excelente subida. Uma excelente subida. Exatamente. E recorde-se que tudo isto, todos estes envolvimentos, todo este disputar da crise, começa com uma seleção de valores feita na subida anterior, Marco, quando a Liberty passa o ataque e deixa tudo à vista. As fragilidades e as forças num pelotão da volta, onde aqueles que inicialmente são os grandes candidatos perdem terreno para já nesta etapa, estão a ter que perseguir gente importante da volta que se recupera para uma classificação geral. Olha só, Nuno Ribeiro, João Cabreira, só bampara 50 em relação ao grupo de Bernabéu, depois o Camisola Amarela, Cândido Barbosa. E não é só ele estar naquele grupo a 2,26. Cândido a ficar em dificuldades, atenção, Camisola Amarela em dificuldades, perde 4, 5 metros para o grupo dos outros candidatos. Dá para ver. Obrigado Alexandre, Boa nota. Também Conego, não é? Damiano Conego está com ele. Está mais atrás. Não, não é Damiano Conego, é o Dorsal 69, o Marco Marzano, que ficou do outro grupo, da outra fuga de há pouco. Cândido Barbosa já com atraso de aproximadamente 10 metros. A ver, vamos se o David Blanco agora terá carta branca para tentar um ataque. É, Cândido a passar pior, exato. Cândido Assolo, na subida da Senhora da Graça, passa por dificuldades neste momento. o Camisola Amarela da Volta a Portugal em bicicleta, cada vez menos líder da prova nesta fase. Não consegue seguir no grupo, segue ali no ritmo exigente, o suficiente para ser seletivo. Último quilómetro à vista, para... Já para o grupo perseguidor a João Cabreira e Nuno Ribeiro. Eles já estão muito próximos do final da etapa. Os dois da frente. Aqui está o do... O público, esperamos que deixe ali... Foi muito bom o comportamento do público até agora, parabéns. E a partir de agora, mais protegidos ali pelas barreiras também. João Cabreira vai fechar o equipamento, está a pensar em levantar os braços para a vitória e ter os patrocinadores à vista ou é uma questão de... Não, é essencialmente isso. Se ele está a fechar o equipamento, é que está com a ideia de levantar o peito para cima e mostrar o equipamento. O Nuno também estará, não? Pois, essa é a questão. Ora bem. Bruno Pires, ali. Ah, e David Blanco a atacar. David Blanco a atacar no... É reduzir o prejuízo. David Blanco a chegar no outro ritmo. É Plaza quem responde. Ah, é. Não há resposta de Héctor Guerra. E Tiago também. Tiago Machado. É Ruben Plaza que responde e Tiago Machado, exatamente. Pelo menos tentam. Sim. David Blanco a atacar no momento 7. A ver quem fica. E a ver quem segue. Num momento bastante importante. Este ataque mostra realmente uma experiência incrível também. Dizias Alcântara. Héctor Guerra vai ficando muito para trás. Héctor Guerra fica para trás. O próprio outro corredor da Liberty que estava por ali vai tentando perceber o que se passa com a guerra. Vítor Rodrigues aguarda pelo principal candidato da equipa da Liberty que fica muito para trás levando em conta o ataque de David Blanco. O Lula de Plaza. Esse está melhor. Neste momento para a geral o próprio Nuno Ribeiro ter entregue assim a responsabilidade da equipa. Nuno Ribeiro ao lado de João Cabreira já dentro do último quilómetro como sabem. Ali olhar-se assim meio de sujeleio. Vamos ver se para a luta da etapa faltam muito pouco 75 metros para o final. Será que o João Cabreira vem para a segunda vitória ou é Nuno Ribeiro que vai vencer o Malta Senhora da Graça? Será um português. Curva agora. E é bom aquela grua ali. João Cabreira venceu. Nuno Ribeiro foi segundo. 38,1 km hora nesta subida e agora o tempo a contar para a geral e não só. Ali no grupo Marcos. André Cardoso a atacar. André Cardoso a atacar no grupo perseguidor. Aqui. E ali a ganhar espaço. A resposta de Cinquevites também não muito pronta. David Bernabéu e Nelson Vitorino a ficarem ligeiramente para trás. É verdade. O terceiro será André Cardoso. André Cardoso a jogar a jogar Palmeiras a jogar com André Cardoso para a etapa também no terceiro lugar e o FDG também vai subir bastante. Será o terceiro aqui está no Alta Sefira da Graça. Quarto lugar para Nelson. Nelson, sim. Depois Cinquevites e Bernabéu. E Bernabéu. Mas David Blanco muito forte. David Blanco está ali atrás está muito a correr também. Está a desenrolar-se. João Cabreira e atenção à consigação geral. Atenção ao Dorsalum. Ah, e David Blanco está a solo ainda. Chegou o Pide Gorni. Boa semida também. Também. Boa atenção na volta desde ontem em crescente. agora Hugo Sabido. Ah, e David Blanco já nos metros finais também. 250 metros para David Blanco. Ele vai ultrapassar alguns dos corredores que ainda estavam em posição intermédia. É verdade, a minimizar os corredores. agora que é Conego. Sim, a chegar também a Conego. Estes são os outros corredores. Olha lá vem o Blanco. E David Blanco a ultrapassar o outro corredor do Centro de Ciclismo Lolé que era, creio, Daniel Silva. 75 metros agora e vamos lá ver o que em termos de classificação gerava a resultado desta fantástica etapa da Senhora da Graça. E agora corta. Exatamente. David com 1 minuto e 50 sensivelmente dos primeiros. O Loutano a fechar agora 1.57 Agora chega Tiago Machado e também Rubén Plaza. Exatamente. Alguns segundos perdidos. 2 minutos agora mais em relação a Nuno Ribeiro e João Cabreira. Pela chegada de Hector Guerra outro dos favoritos. Carlos Pinho a cortar agora a meta. E agora sim Cândido Barbosa e o Vítor Rodrigues aguarda pelo Hector Guerra ou seja a passar pior o Cândido vai ganhar tempo inclusive a Hector Guerra. É na fase final Bruno Pires e o Cândido Barbosa a minimizar o estrago e vem Cândido vai perder para Cabreira 2.42 sensivelmente na classificação da etapa. Exatamente. Hector Guerra a passar muito mal em nítidas dificuldades Hector Guerra só agora a chegar com Vítor Rodrigues que esperou por ele uma subida menos conseguida de um dos espanhóis da equipa Liberty Seguros. Já lá vão 3 minutos desde que o primeiro na etapa João Cabreira repete vitória no Alto da Senhora da Graça É e Nuno Ribeiro é o novo camisola amarela da volta a Portugal em bicicleta João Cabreira é o segundo esta é a nova classificação para já esta é a nova classificação os outros aguardamos a confirmação João Cabreira tinha lá marcado que esta etapa lhe iria saber bem e quem ganhou foi ele sim senhor Mais um português mais uma equipa portuguesa que saberei a vitória cá no Alto não tão alto como vem aquele avião João Cabreira primeiro 4 horas 9 minutos 7 segundos o mesmo tempo de Nuno Ribeiro que conquista a classificação geral André Cardoso muito bem vários investimentos deu o terceiro lugar a 39 segundos mais 4 que Nelson Vitorino que é quarto 4 portugueses nos 4 primeiros lugares da etapa Pátria 5 é 20 então o quinto com o mesmo registro David Barnabéu logo a seguir Ruslan Pidgorni um minuto certo que não sei divulgar o que sabido outra vez bem na classificação geral a somar também um minuto e nove diferença para Cabreira depois Damiano Conego que é nove a um 26 e Virgílio Santos fecha o lote dos dez um minuto e 49 como vêem 6 portugueses nos 10 primeiros lugares nesta etapa e já agora marco a propósito dos estrangeiros confirmações Cincavitz Pidgorni e Conego de alguma forma sim e assim defendeu-se bem não conseguiu estar com os melhores esta é a nova geral então provisória muito bem João Cabreira sobe ao segundo lugar e Nuno Ribeiro é o novo líder da volta a Portugal em bicicleta de cunhado para cunhado a liderança da prova David Barnabéu é o terceiro agora há 46 segundos de Nuno Ribeiro e Ruslan Pidgorni aqui é o quarto já está há praticamente um minuto são 59 segundos o que sabido a um 2 no quinto lugar sexto André Cardoso a um 11 Patrick Cincavitz a sétimo na volta Nelson Vitorino só para o oitavo lugar da volta a um 34 Damiano Conego está na lista dos 10 está a nono lugar a um 48 e olha só David Blanco aquele esforço vale o décimo lugar mas um 49 diferença é é é